Música Está pensando em construir ou reformar? Pois é gente, o lugar é aqui na Batô. Aqui na Batô a gente encontra tudo para reformar, para construir. E também mão de obra especializada. E também eles fazem toda a administração da nossa obra. Tem coisa melhor? Não tem, né? Hoje eu estou aqui com o Rafael. O Rafael é da MAPEI. A MAPEI é uma empresa parceira aqui da Batô também. A gente encontra aqui na Batô. E nós vamos falar de pisos cimentícios. É isso, é assim que a gente diz, né? Isso aí, pisos cimentícios. Rafael, acabou com a MAPEI aquela função da gente querer fazer o piso cimentício. E ele furar com um saltinho. Ele quebrar, ele rachar. Gente, eu posso dizer, porque eu tinha na minha cobertura um piso cimentício. E tive sério problema com ele quando ele começou a trincar. Daí meus cachorros começaram a fazer um túnel dentro do piso. É isso que a gente evita, né? E é isso que não acontece. Porque ele é tão lindo, não é, Rafael? Isso aí, dá um acabamento decorativo estético muito bacana. Mas a gente precisa entender e tratar todo um sistema, né? Pois é, qual é a diferença desse sistema de vocês pra esse antigo que todo mundo tinha? A MAPEI trata sempre de produtos convenientes a um sistema de produção. Então a gente trata desde a base, endurecimento de base, primers que vão me garantir essa resistência. E aí sim a gente trabalhar com o piso decorativo. Então a cor dele é o último ponto. A gente precisa estar tratando todo esse sistema. Claro. Dentro desse sistema a gente trata possíveis problemas de desplacamento, fissuras, trincas e questão de manchar esse revestimento. Então não vai acontecer mais aquela questão da gente pisar, de tu ter aquele constrangimento de tu estar às vezes na casa de alguém, tu tá com o saltinho, pisa e aí o piso acabou, né? Então a gente trata sempre do sistema, né? Então a gente consegue rejecer essa base e fazer o tratamento da base da superfície. E por último, ele recebe ainda um verniz poliuretânico que vai me dar uma resistência muito elevada. Gente, e tem assim ó, uma infinidade de cores que dá pra fazer. O bacana é isso, né? Então ele vem num padrão cementício branco e eu tenho as possibilidades da variação de cor. Então aqui a gente tem alguns exemplos de tons que a gente fez, né? O cementício tradicional, imitando o concreto. Não, e é um mais lindo que o outro. Olha o que é esse aqui. Esse aqui é tipo um verde musgo, né? Ele busca mais imitando o concreto convencional, né? Então a gente consegue fazer cada obra um projeto. Então a gente não replica o mesmo projeto. Claro. E isso aqui pode ir também na parede, tu sabe? Faço em parede, tetos, revestimento de chão. Ele tem resistência muito elevada pra ambientes comerciais também. Revestir bancadas, escadas. Então a versatilidade do produto é imensa, né? E como é que é a manutenção? Limpeza normal, convencional. Normal. Como o porcelanato de casa. E ele dura, a durabilidade dele... Muito extensa. Ele é um produto que a gente utiliza muito em ambientes de lojas de alto tráfego. Então ele tem uma resistência a isso também. E um grande benefício, né? A gente falou em porcelanato. É um produto que não tem juntas. Então eu deixo o ambiente monolítico. Gente, a gente pensa... Isso é mais comum do que a gente pensa. Tem uma loja que inaugurou há pouco tempo aqui em Porto Alegre e que fez um piso de cimento queimado, que a gente chamava de cimento queimado. Sim, é um cimentíssimo. E na inauguração teve todo esse problema e teve que trocar todo o piso. Nossa, é isso que a gente trabalha sempre, né? Evitar o retrabalho. Por isso que é importante a gente ir para lugares que vão garantir o serviço, como a Batona, não é? E que trabalha com parceiros extremamente qualificados e que estão à frente sempre a tudo que está acontecendo, não é? Os produtos a gente precisa de um treinamento, uma especificação e um conhecimento. E isso a gente consegue encontrar aqui com o pessoal da Batona. Então eles têm esse conhecimento técnico, têm o treinamento nosso da MAPEI para fazer essa garantia de serviço na residência do cliente. É isso aí, gente. MAPEI é aqui na Abatô e a Abatô, ela organiza toda a sua obra. Com a Abatô, não tem dor de cabeça, porque não tem coisa pior, né? A gente pensa em obra, pensa em dor de cabeça. Mas com essa equipe aqui, é tudo maravilhoso e a gente encontra tudo. A Abatô fica aqui na Anitta Garibaldi, em frente à Igreja Monte Serra, tem estacionamento e tem tudo para a sua obra, para a sua reforma.